O que é o Vlad Oliver? O que eu fiz aqui é o seguinte, eu não me dei conta que esse road está ao contrário em termos de costura, né? Existe a possibilidade de inverter esse lado? Eu acho que existe, mas isso aqui vai causar um problema danado na hora de criar os mapas, etc, etc. Eu preciso criar mapas aqui, ok? Outra coisa a respeito é o seguinte, está muito engraçado isso aqui, veja, se eu chamo a simulação, veja, se eu trago um pouco para trás aqui, para o road ficar um pouco mais, sei lá, um pouco mais que um cara de road, parece que ela está enfiada num saco, eu não sei dizer sinceramente, vou puxar isso aqui para baixo, para vocês verem, vejam, Ele tem uma caída muito suave, parece que ela está carregando uma sacola de feira É um monstro esse hood, cara, ela é muito cabeçuda E isso aqui deixa uma capa de super-homem, né? Eu confesso a vocês que eu não tenho mais jeito de trazer isso aqui para cima A simulação é muito pesada, cara É capaz de eu precisar desligar o simulador, porque vai caindo no meio Uma vez que você abaixa isso aqui, você não levanta ele nunca mais Bom, eu estou torcendo para que essa tralha não caia no meio da simulação de animação dela, né? Porque nós vamos fazer isso, não sei se vocês estão lembrados Bom, o que eu diria para vocês é o seguinte, eu inverti o lado dessa tralha Isso aqui, esse preto aqui significa que é o lado de dentro, eu coloquei do avesso, ok? Eu costumo fazer isso com meu pajama Mas não deu certo, essa é a grande verdade Eu vou deixar isso aqui, mais ou menos aqui Vou tirar essa simulação, parar a simulação, vou dar um delete Neste objeto aqui, vai dar sincronização, aquela tralha toda, né? Vamos ver se ele apaga, o que ele faz? Ele apaga, até apaga os dois, né? E vamos começar de novo com um pouquinho menor, né? Um bocadinho, deixa eu ver se eu dou um caps lock aqui, se ele faz quadrado Acho que faz, eu acho que isso aqui me ajuda bastante Bom, outra coisa diz respeito ao tal dos settings, não, preference gizmo, word Increase gizmo, reset gizmo scale, etc, etc Ele era para fazer, vejam, era para ser um troço ortogonal, né? Até tá, mas vejam, dessa vez eu não posso correr no mesmo erro Eu fiz isso aqui, esse lado amarelo, mais escuro Ele diz, ele dá informação do lado de fora Porque senão ele vai ter problema de cálculo Ah, cara, mas também ele tem problemas de mostrar essa tralha Que isso aqui é muito ruim, cara Muito ruim esse... Mas enfim, né? Vocês estão vendo o que a gente precisa fazer de novo Cara, isso aqui não é para iniciante Realmente não é, né? Então a gente vem aqui, symmetric pattern with suing Eu já aprendi um monte de coisa nos últimos três vídeos Não sei se vocês se tocaram Porque eu já sei que o nome é suing Eu já sei que isso aqui não pode ser feito para o lado de fora Agora está para o lado de dentro, está certo Eu já sei que se eu venho aqui para editar smooth curve aqui Este é o jeito certo de fazer Agora ele faz com os dois pontos como eu queria, etc, etc, etc Bom, o que vocês estão vendo é literalmente O que a gente tem que fazer na vida aqui É ir aprendendo e ir aplicando o aprendizado Agora, a costura, como é que faz a costura? É daqui para cá Assim não, assim Aqui Eu gostaria de saber, sinceramente Isso é uma coisa que eu vou ter que descobrir aqui Olhando para os Onde está a maldição? Deixa eu ver Eu não sei, cara Não sei, não tenho a menor ideia De onde está o troço para eu ver os Eu ver a costura Não estou vendo a costura Eu devo ter feito alguma coisa Que texture, surface, environment, display Environment, controle de window, show grid Não sei, cara Não sei Sinceramente, queria saber Porque isso aqui Eu estou sentindo falta, né Vamos vir aqui para a gente A gente tentar de novo Veja Essa aqui é a parte da frente Ou seja Isso aqui está aqui, né Na frente Então, isso aqui provavelmente virá aqui Nós vamos começar tudo de novo Essa tralha, né Então É isso aqui, né Caspita Cadê a costura? Essa aqui Com essa aqui Tuf Ok Vamos ver Pode ser que dê errado, né Eu não estou vendo para saber Para checar direito Se isso aqui está funcional Isso aqui com isso aqui Vamos torcer para que seja, né Isso aqui com isso aqui Este aqui Eu me lembro de ter feito com este aqui E este aqui vai ser feito com este aqui Ok E vamos lá E vamos tentar de novo É assim que anda É assim que caminha a humanidade, cara Um pé depois do outro Sincroniza, espera Quando faz o cálculo Vem para cá E eu esqueci Para Ctrl Z Ctrl Z Este aqui Essa costura Desta com esta Tuf Aqui Vamos fazer E lá vamos nós outra vez Veja Aos pouquinhos Muito lentamente Entre os vídeos Nós estamos Tuf Aham Agora eu acho que ela ficou mais bonitinha Cara Agora está com cara de Mas deu errado aqui Aqui ainda está invertido, né Mas nós estamos melhorando Sensivelmente Para Para esta tralha Para esta tralha Pronto Nós estamos melhorando Sensivelmente A nossa capacidade De fazer Burrice Então o que acontece aqui Vamos dar um Ctrl Z Tuf Ctrl Z Tuf Ctrl Z Tuf Quando ele abre aqui Ctrl Z Ele vai A primeira coisa que ele vai perder É essa costura Eu estou aproveitando Os Ctrl Z Porque eu não sei fazer de outro jeito Ctrl Z Ctrl Z Bom Aqui agora Eu sei que isso aqui É deste lado Deste lado Praga Este aqui É deste lado Praga E este aqui É junto com este Praga Vamos tentar de novo E lá vai Aham Aqui Opa Cara Desta vez Parece que fez certo Ela está dando Um desgastão aqui Mas isso tem a ver Com a prega Aqui do negócio O negócio É tanto preguiado Mas vamos ver Ele apanha um pouco Para fazer direito Está rasgando um pouco O tecido aqui Eu sei porque Está acontecendo isso Isso aqui é o seguinte Isso aqui tem a ver Que é muito grande Essa costura Pra esses lugares Pequenos aqui Então ele dá Um problema de cálculo Mas ele dá Um problema de cálculo Mas até que ele faz Veja Eu posso puxar Isso aqui Pra baixo Aqui Ok Fazer ela ter Um pouco mais De Enfim né Cara Não está horrível Está bom Está razoável Vamos parar A simulação Para A simulação Para 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 Meu Deus do céu Eu vou ter Que parar Não para Cara Não para Nunca mais Isso aqui Oh meu Deveria ter Um jeito De você Fazer Opa Bom Eu vou ter Que encerrar Aqui Eu vou ter Que puxar Essa tralha Aqui Bom Eu vou ser Sincero com vocês Eu fiquei Muito satisfeito Com essa Esse botijão De gás Que virou Essa tralha Aqui Ficou engraçada Não sei dizer Depois eu vou olhar Com mais Vagar Por que Que ela está dando Tanto problema De costura Pode ser Que esteja Invertido Aqui É quase certeza Que estará Vamos dar um Shift A Aqui E não ver Para que A gente vê O que está acontecendo Com a costura É a costura Na verdade Aqui está meio Ela gerou Problemas Aqui Em função De que Deixa eu ver É Eu acho Que é tudo Junto Você não tem Uma visualização Muito adequada Isso aqui Não está Costurado Em lugar Nenhum Acho que Isso aqui É um dos Problemas Deixa eu ver Aqui Essa costura Está errado Isso aqui Está ao contrário Está invertido Bom Aos poucos A gente vai aprendendo Quais são os macetes Isto aqui Já me deixa Mais contente Se vocês querem Saber Eu acho Ctrl Z 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 Vamos ver Ela abre Isso aqui E A gente vai Fazer Tudo de novo Bom Não sei Nem se eu estou Estava rodando 10 e 44 Bom O que vocês estão Vendo agora Daqui para frente É fazer um ajuste Mais correto Naquilo Ok Eu não vou Ficar enchendo Saco De ninguém Com isso Porque Eu estou Tendo Dificuldade De visualização Aqui Porque se não Eu podia puxar Nos próprios Elementos Aqui Vejam que Há um problema Aqui dentro A própria A própria Costura Aqui Está errada Ela está Costurando Ela Nela Mesmo Aqui Nós vamos Precisar Resolver Isso aqui Por enquanto É isso aí Nos vemos No próximo Vídeo Tchau